Olá, tudo bem? Aqui é o Jéssico das Plantas. Hoje nós estamos falando aqui sobre o pândalos, tá? A espécie panda do Chile é uma planta de família das pandaceais, família originária de zonas tropicais do velho mundo. Dentro da costa oeste da África, Madagascar, Ilha Madagascarinhas e Tacheles, até a Índia Sul da China, Filipina, Austrália e Nova Zelândia. São plantas bastante originárias que muitas pessoas podem cultivar em jardim e pode cultivar em fazenda, chacra, em qualquer ambiente do seu jardim. Lembrando que é uma planta que tem bastante corte nas folhas que pode também ter muito cuidado com crianças, entendeu? E vamos agora falar da sua origem, né? O seu nome popular também, né? O nome popular é peão, né? Peão de Madagascar, Bocana, Pândanos, Peão, Fá, Carrolha, árvore originária de Madagascar. A sua altura atinge até 8 metros e seus frutos são comestíveis, mais o seu sabor não é agradável, deve ser cozido antes do cozimento, tá? O fruto. Isto é o fruto que pertence a uma espécie exótica de planta muito utilizada em paisagismo. Isso é fruta ou flor? É um fruto do pando mutile. É uma espécie exótica de planta muito bonita e utilizada em paisagismo comum no Brasil. A árvore alta possui folhas serralhadas e com aspectos de grande, de alta, grande, de grande serralha e com aspecto de lança. Ela é tipo uma serra na folha, né? Que geralmente onde tem, assim, crianças, nunca é bom você deixar onde tem muita criança, tá? Como cuidar do pândalos, né? Deve ser cultivado sob o sol e pleno ou meia sombra. O solo deve ser fértil, enriquecido, com materiais orgânico e bem drenável e irrigado periodicamente. Este pando aprecia a alta umidade do ar, que é essencial para o crescimento exubrante da planta. Pode comer o fruto? A planta é recomendada para a organização de praças e parques. O fruto é comestível, mas o sabor não é muito bom, tá bom? Então tá aí pra você falando sobre o pândalos e lembrando que é uma planta que cada semente dela, ela produz três mudas, tá? Três mudas e é uma planta muito bonita para você cultivar no seu jardim. Uma planta que tem uma grande saída no paisagismo, tá ok? Então, então, um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus abençoe.